Olha, Israel, quando a gente fala em tudo mesmo, é lá na Loja G. Inclusive, aqui do meu lado já está o gerente da Loja G, Francis Igor. Francis, seja muito bem-vindo aqui no TVC Agora. Muito obrigado, o Israel, a Maristela, os amigos da TVC. Gente, a Loja G, a gente começa falando de Natal, né, Francis? Exatamente. Porque assim, Natal, você encontra tudo de decoração natalina para a tua casa, para a tua empresa. Bom, eu venho falando aqui todos os dias. E uma das coisas, Francis, que o pessoal mais procura são as luzinhas de Natal, né? Exatamente, né? Nós trouxemos um estoque bem agressivo de luzes de Natal, né, pisca-pisca, né? Só que já está encerrando já essa exposição aí, porque já acabou os pisca-pisca. Já esgotou. Esgotou o nosso estoque. Gente, mas também, quem foi na Loja G sabe o preço, o valor, super acessível, não tem como levar em muitas diversidades, né? Tem o que pisca, tem o que fica só parado, tem o colorido. Exatamente. Temos diversos produtos para você ainda decorar a sua casa, ainda temos árvores de Natal, temos bolinhas, temos enfeite, temos vários festões, né, para você decorar, né? Sim. Temos também vários outros tipos de decoração para você lá na Gigante do Celar. Ó, Francis, mas agora a gente dá um pulinho do Natal para presentes. Israel falou aqui que a gente está chegando, está chegando visita, a gente está montando a casa, muitos presentes também por lá. Exatamente. Na Gigante do Celar, na Giga, na Loja G, você encontra diversos produtos para você presentear as pessoas no final de ano, né? Você que vai participar do Amigo Oculto, né, Amigo Secreto, tem uma diversidade de produtos para você lá, para você presentear aquela pessoa que você ama, aquele amigo, aquele colega de trabalho também. Tem alguma oferta aí para você falar para a gente? Exatamente. Ó, eu vou falar para vocês aqui algumas ofertas nossas que começou no começo do mês agora, que ele se finda até o dia 24, tá bom, pessoal? Olha. Oferta do final de ano nosso aqui, temos o kit churrasco, tá? Conjunto de faca, duas ou três peças, de R$39,99 por R$24,99. Esse é bom para você presentear aquele amigo churrasqueiro seu, né? Então temos esse produto para você... E aqui em Três Lagos, você sabe que o que não falta é um churrasqueiro, né? Opa, com certeza. Todo mundo curte um churrasquinho aí. Com certeza. Também temos presente para você presentear, né? Para você que quer fazer um bolo, uma lasanha no final de ano também, temos a lasanheira Marinex, com tampa 5 litros, da Nadir. Figueiredo, de R$69,99 por apenas R$49,99. Olha, gente, o preço tá de levar para casa. Não, e sabe o que eu falo sempre aqui? Eu gosto sempre de ressaltar, França. Doze vezes sem juros, é ou não é? Exatamente. Nós parcelamos em até doze vezes sem juros para você, nosso cliente amigo, nas bandeiras Zelo, Master e Visa. Nós parcelamos em doze vezes para você. Se você quiser parcelar em duas, três vezes, também é essa possibilidade. Olha, temos mais promoções? Exatamente. Temos também toda a linha de prato upline e menu da Nadir Figueiredo de R$11,99 por apenas R$9,99. Tem o Pétala, temos também o Raso, o Fundo. Todos eles estão na oferta lá de R$11,99 por apenas R$9,99. Gente, olha só, preço que cabe no seu bolso, que dá para você presentear a todo mundo. E aproveita essa semana, a loja é aberta até mais tarde também, né? Exatamente. Essa semana e a semana que vem, nós estamos com horário especial na loja, né? Nós abrimos nas 8 horas, geralmente fecha 8 horas da noite. Nós estamos estendendo o horário até 10 horas da noite, pessoal. Para melhor atender o nosso cliente amigo, aquele que muitas vezes deixa para a última hora, nós estamos atendendo aí, tendo esse horário diferenciado para você que quer comprar o seu presente. Muitas vezes sai do trabalho um pouco mais tarde, né? Isso. Então, nós deixamos à disposição do nosso cliente até 10 horas da noite para o cliente comprar. Perfeito. Olha, gente, para quem não sabe, Lógia G fica na rua Munir Tomé, 451, no centro aqui de Três Lagoas. Então, você que já está aí querendo fazer suas compras e também prestigiar o nosso reality show. Todo mundo lá? Opa, está todo mundo ansioso já. Nós estamos lá no nosso estacionamento, disponibilizando lá o espaço para o pessoal fazer esse grande evento. Olha, gente, nossa grande parceira desse reality, então, fica na rua Munir Tomé, 451, no centro, que é a loja G, a gigante do seu lar. Francis, muito obrigada. Eu que agradeço. E eu tenho certeza que eu vou te ver mais vezes por aqui. Com certeza. Quero agradecer todos os nossos amigos aí da TVC, nossos parceiros e todos os colaboradores também da loja G. Está lá pronto para atender você, precisar de alguma coisa, pode nos chamar. Tem o nosso telefone também, eu vou até ver aqui para você mandar. Pode passar para a galera. Um WhatsApp aqui, espera aí. E de repente você está no trabalho, de repente você está aí com os amigos, quer tirar aquela dúvida se lá tem aquele produto ou não, você já liga ou manda mensagem. Pode falar, Francis. Exatamente, o nosso telefone lá, pessoal, para você, muitas das vezes você quer saber se realmente tem o produto, qual é o horário de funcionamento. Quer trocar, conversar com nós um pouquinho? O nosso é 4499158-9116. 4499158-9116. Estaremos à disposição de vocês para vocês tirar qualquer dúvida aí, qualquer produto que você quer presentear, nós temos lá para você. Toda a linha de cama, mesa e banho está na oferta hoje também. Só para aproveitar aqui já para poder falar aqui, eu tenho anotadinho aqui. Estamos com uma oferta muito especial lá na loja, de cama, mesa e banho. Deixa eu achar aqui que tem... Bom presente aí para a mãe, para a sogra, entendeu? Para você mesmo. Então, bom presente. A gente está um pouco corrido no tempo, Francis, mas pode falar pelo menos dois aí para a gente falar para o pessoal de casa. Tá ok. Nós temos lá pessoal almofada, calminha, lisa, estampada de 45 por 45, de 19,99 por 12,99. Também temos tapete Victoria sortido de 60 por 40, de 19,99 por 12,99. E lembrando que parcelamos em até 12 vezes sem juros para vocês na bandeira Visa, Mastercard e Elo. Olha gente, é a loja G, a gigante do seu lar. Passa lá, Israel Espíndola.